Chegando nessa terça-feira por aqui pra falar contigo sobre a temporada 2024. Afinal, a diretoria do Inter está ativa no mercado, buscando reforços pra próxima temporada. Além dos reforços, a diretoria colorada também já deixou claro que quer manter o atual elenco, ou a espinha dorsal do atual elenco. Pra isso, está trabalhando também em renovações, em alguns ajustes. E a primeira informação desse vídeo é justamente sobre reforços. Bom, no final de semana, logo após a reeleição de Alessandro Barcelos, eu trouxe a informação aqui no canal de que o Inter quer anunciar reforços até o final deste ano. E eu tenho um novo desdobramento em relação a isso, uma nova informação em relação a isso. A diretoria do Inter busca anunciar em breve, ou seja, antes do início da pré-temporada, visando o Campeonato Gaúcho, três nomes com condição de titularidade. É isso mesmo, eu não estou falando de jogadores com condição somente pra grupo, pra reserva. O Inter trabalha neste momento no mercado em busca de três jogadores, três anúncios com condições totais de titularidade. Ou seja, jogadores que chegam e podem ter a condição de fardar e serem titulares do time de Eduardo Cudê. Então, como já afirmei no sábado aqui no canal, o Inter nas próximas semanas deve anunciar bons jogadores. Jogadores que cheguem com condição de titularidade. Inclusive, o próprio presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, ontem concedeu entrevista ao Globo Esporte e disse que sim, foi constatado, foi detectado este problema no ano de 2023. Que o Inter tinha um bom time titular, mas quando o Cudê precisava mudar o time e fazer substituições, o Inter caía drasticamente de qualidade. Por isto, a diretoria do Internacional está buscando peças pontuais, bons nomes. Nomes muito interessantes que possam chegar e serem titulares. Ou, no mínimo, irem para o banco de reservas, mas quando entrarem no time titular, quando os titulares forem substituídos, que o Inter não caia de produção. Este é o foco da diretoria do Internacional neste momento. Não fazer um pacotão de reforços, anunciar 8 ou 10 jogadores, mas anunciar menos atletas com muito mais qualidade. E, conforme a informação do jornalista André Hernandes, nesta terça-feira, o Inter entrou na briga com o Botafogo pelo zagueiro João Victor. Para quem não lembra dele, ele foi revelado no Corinthians. Aliás, ele realmente apareceu para o mundo no Corinthians no ano passado. Foi muito bem lá na equipe paulista. Foi vendido para o Benfica, no ano passado também, por 8 milhões de euros. Em torno de 45 milhões de reais na cotação da época. Mas lá, em Portugal, acabou não se firmando. Foi emprestado pelo Benfica, acabou voltando e não vai ser aproveitado por lá. É um bom zagueiro. É um zagueiro que não é velho, somente 25 anos de idade. Já mostrou no futebol brasileiro que tem bom futebol. E também, muito importante, se vier para o Internacional, é um jogador que não ocupa vaga de estrangeiro. Lembrando, hoje nós podemos ter, no máximo, 8 estrangeiros relacionados por partida. Então, é importante o Inter buscar jogadores também brasileiros. Afinal, hoje o Inter já tem um número elevado de jogadores de fora. É um bom zagueiro. Repito, se vier para o Internacional, João Victor é um desses jogadores que tem qualidade para a titularidade. Se será titular ou não, caso venha, não sei. Mas tem qualidade para isso. Cabe ressaltar que, lá na Europa, lá no Benfica, ele acabou tendo algumas tretas com o treinador por problemas disciplinares. Segundo as informações da imprensa portuguesa, ele foi cobrado pelo treinador e acabou não correspondendo. Acabou meio que cagando e andando para o treinador. E isso acabou abalando esta permanência dele no Benfica. Mas, repito, o bom zagueiro está na mira do Internacional. A diretora do Inter já buscou informações, já entrou em contato com o Benfica, já demonstrou o interesse. Mas, aqui no Brasil, também vai ter a disputa do Botafogo. João Victor, zagueiro, 25 anos de idade, na mira do Internacional para a próxima temporada. E, para a gente encerrar esse papo, vamos falar sobre Pedro Henrique. Pedro Henrique, que chegou a ser um xodó da torcida colorada, foi artilheiro do Campeonato Gaúcho, mas acabou se lesionando e, depois, caindo de produção. Inclusive, tem o seu futuro em aberto no Internacional. Muito já se falou que Pedro Henrique pode sair do Inter na próxima temporada. Mas, o jogador do Inter deu entrevista para o Globo Esporte e falou sobre sua permanência. Diz que gosta de estar no Inter, que muito quis estar por aqui e, no que depender dele, fica na próxima temporada. Lembrando, Pedro Henrique tem contrato com o Inter até o final de 2025. Então, tem ainda um contrato longo. Mas, ele admitiu que pode mudar. Mudar no quê? Nas características. Isso porque Pedro Henrique, como todo mundo sabe, é um jogador de velocidade, um jogador das beiradas do campo. Mas, nessa temporada, o momento onde ele fez mais gols no Inter foi quando foi o jogador do ataque mais avançado, o jogador mais dentro da área. E Eduardo Cudê, recentemente, deu entrevista dizendo que tem tentado convencer Pedro Henrique a ser este jogador mais adiantado, a ser um cara mais da área, não das beiradas do campo. Mas, que o Pedro Henrique estava meio insistente em seguir jogando pelas beiradas, digamos assim. É isso que o treinador do Internacional acabou afirmando. Bom, Pedro Henrique afirmou, nessa entrevista para o Globo Esporte, que ele realmente é um jogador das beiradas do campo, mas que, se o Cudê quiser, se o Cudê realmente precisar, ele vai jogar como o homem mais avançado. Então, Pedro Henrique admite, sim, essa mudança de posição para a próxima temporada, caso o Eduardo Cudê queira. Inclusive, ele elogiou o treinador do Inter, disse nessa entrevista que o Cudê é um treinador que cobra muito dos jogadores, é um treinador que está sempre em cima dos atletas, mas que isto é bom. E que ele não tem dúvida, que se ele tiver que jogar realmente como homem de área, como homem mais avançado, ali do lado de Ener Valência, ele vai fazer e vai confiar no trabalho de Eduardo Cudê. Então, se este era um empecilho para Pedro Henrique e para a próxima temporada, aparentemente não é mais. Pedro Henrique admite esta mudança, admite essa possibilidade. De verdade, acho que o Cudê está certo. Hoje eu não vejo o Pedro Henrique como titular do Internacional, mas fato é, seria muito interessante ter um homem mais avançado ali para jogar ao lado de Ener Valência. Assim, aliás, como era no Fenerbahçe. Lugar onde Ener Valência foi, teve a maior artilharia de sua carreira, lugar onde Ener Valência realmente chamou a atenção do mundo na última temporada. E antes de cerrar o vídeo, eu te convido a comentar aqui embaixo com um orçamento que o presidente do Internacional disse que o clube terá em torno de 9 milhões de euros do próprio clube, sem falar de investidores, para contratações. Quem tu traria para o Inter? Comenta aqui embaixo. Usa a tua criatividade, usa a tua imaginação. E Pedro Henrique, tem que jogar pelas beiradas ou tem que jogar mais enfiado dentro da área? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. E lembrando, sempre muito importante, se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!